fala meu brasil tudo bem com vocês aí seguinte recebi uma pergunta bem legal e você sabe que quando recebe uma pergunta legal eu resolvo respondê la em vídeo então essa pergunta ela me disse o seguinte uma moça que trabalha como social media rejane quantos perfis de instagram mais twitter você acha que um social media consegue gerenciar sozinho bem cara amiga essa pergunta é muito individual porque alguns social media são mais hábeis que outros mas eu vou te dizer o seguinte quando eu trabalhava exclusivamente como social media eu posso ter uma idéia do que eu gerenciava na verdade eu sempre trabalhei com facebook e instagram e às vezes com publicações diferentes no facebook no instagram hoje a like trabalha com projetos digitais totais então a gente trabalha com youtube com embaldo marketing gerenciamento de campanhas enfim o projeto é mais global agora o social media que vai trabalhar com twitter e com instagram se ele tiver muito bem organizado e ele fizer tudo fizer o texto imagem pesquisa definição de pessoas fizer tudo isso que é o a estratégia de conteúdo que eu ensino no meu curso criadores de conteúdo que vou deixar o link no primeiro comentário eu acredito eu entendo que dez perfis fazendo as imagens veja bem fazendo as imagens colocando alguma animação utilizando algum recurso de vídeo que é importante também mesmo que o cliente não faça o social media consiga fazer alguma coisa animada eu na minha visão acho que mais que dez perfis twitter não sei como é que se gerencia twitter porque eu nunca gerenciei tá nem o meu twitter eu gerencio não tem twitter quer dizer eu até tenho mas eu não uso eu acho que dez perfis de instagram mais twitter seria um número legal assim limite ao menos que esse social media ele começa a encomendar imagens e começa a encomendar participativo dessas vezes aí sim eu acho que é possível crescer tá mas assim lembra social media do meu brasil o cliente só vai ficar atrelado a você se você trouxer resultado para ele através das redes sociais dele e para trazer resultado para ele através das redes sociais dele você tem que elencar os objetivos você tem que elencar as metas você tem que encontrar o posicionamento dele que aqui a gente chama de dna de conteúdo e você tem que fazer chover dinheiro na mão dele senão ele vai parar de pagar em poucos meses ea gente só consegue fazer isso dentro do nosso entendimento se a gente tem uma estratégia pra isso e é justamente aquilo que a gente aborda no curso criadores de conteúdo que foi o curso que eu desenvolvi de tanto treinar social media e não dava tempo de treinar um social media ficar ensinando ele a fazer as coisas então a gente mandava vídeo para o cara e aí a gente criou um sistema para que ele pudesse pegar esse conteúdo que a gente já estrategia e produzir o conteúdo e aí então é a fase de produção né tem a estratégia e tem a produção valeu então se quiser conhecer o criador de conteúdo clique ali no primeiro comentário que o site lindão no curso está ali com todas as aulinhas são mais de 90 aulas de curso com mais bônus tem bônus com bônus de copy tem bônus de neuromarketing aplicado o conteúdo que é comigo tem um bônus com o paulo firmino falando de anúncios para iniciante o bônus de cópia com fred e tem um bônus com a luana franco ensinando a fazer vídeo só utilizando o celular custa super completo e também legal se ficou com alguma dúvida sobre essa questão de quantos perfis eu posso gerenciar sendo um social mídia me manda um direct lá no instagram rouba rejento eu ou deixa aqui nos comentários que a gente inicia e um diálogo sobre esse assunto valeu então um beijo social mídias do meu brasil muito obrigada por estarem nesse canal e já que está aqui te inscreve se ainda não está inscrito que é para receber todos os meus insights bissemanais sobre esse nosso mundinho digital valeu beijoca da re